Hoje que é frio Cheio Levou não muito Aqui no net hoje Aqui no espaço um pouquinho viu tudo que foi gravado nossa, isso aqui era um rio isso aqui é um rio só um gelo o bobo de meter minha mão ai dentro tá um pouco escuro mas tá congelado então os patinho daqui sumiram nossa nevou bonito essa noite congelou até o rio nossa, Deus menos 3 graus só não dá pra andar em cima o gelo tá fino ainda brincadeira, essa é a vida fácil que a gente tem aqui em Londres sai do Brasil a 3 graus pra vir aqui ganhar dinheiro é menos 3 graus fácil tá beleza vamos pra correria apenas mais um dia não dá pra correria